Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que eu tenho mostrado aqui, né? Como vocês viram no título, gente, somos 10 mil inscritos aqui no canal no YouTube. Eu tô muito, muito feliz, muito grata a todas vocês que estão fazendo parte dessa família doce Lardaninha aqui no canal. Mas em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus, porque sem Ele a gente não é nada, né? Foi Ele que me deu essa oportunidade, né? Pra estar começando aqui, pra estar começando no Instagram, mas hoje a gente tá falando de YouTube, né? Então, assim, muitíssimo obrigado pra você que tá chegando agora, pra você que já tá me acompanhando desde o começo, pra você que chegou semana passada, mês passado. Gente, muitíssimo obrigado mesmo, sejam todas sempre muito bem-vindas, né? E eu só tenho a agradecer pelo carinho, companheirismo, presença, respeito, gente, quanto respeito que eu recebo aqui, graças a Deus, sabe? Eu falo que eu sou muito, muito abençoada mesmo. Então, assim, do fundo do meu coração, gente, muitíssimo obrigado mesmo por vocês fazerem parte da minha vida. Sem vocês, cada um teria ido pra frente, né? E eu espero que essa família cresça cada dia mais e mais e mais e sou muito grata a todas vocês, né? Tanto mulheres quanto homens também, né? Que eu sei que tem homens também acompanhando o meu canal, né, gente? Meninas, e tem outra novidade, que além dos 10 mil inscritos, eu consegui já receber meu primeiro pagamento. Gente, eu tô muito feliz. Vocês não têm noção da felicidade que eu fiquei quando eu recebi esse primeiro pagamento. Não tem nada a ver com os 10 mil inscritos, tá, gente? Gente, o YouTube não faz esse pagamento em relação a quantos inscritos você tem. Mas, assim, já tem quase um ano que eu tenho canal, né? Então, assim, é uma somatória de todos os vídeos, né, que eu já fiz até hoje, né? Antes, sim, ser grata a Deus e ser grata a vocês por estar vindo aqui e ter me ajudado, gente. Porque se eu recebi esse primeiro pagamento, foi com a ajuda de vocês. Então, seria muito em gratidão da minha parte não agradecer vocês por esse carinho. Não tô querendo vir aqui, ostentar que eu tô recebendo, que eu tô isso, que eu tô aquilo. Até porque eu não sei nem quando vai ser meu próximo pagamento, né, gente? Vamos trabalhar em cima disso pra receber. Porque a gente custou, foi quase um ano pra juntar um pagamento. Então, sabe lá quando vai ser o próximo, né? Espero que seja breve. Mas, assim, eu só quis mesmo agradecer vocês de coração que eu fiquei muito feliz, tá? Porque foram graças a vocês que esse pagamento saiu. Gente, obrigada mesmo. E com esse primeiro pagamento eu já investi nos meus tijolos, né, gente? Então, a parte do pagamento já foi mesmo pra dar uma entrada nos tijolos. E eu falei que se Deus quiser, tudo dando certo e vocês vão me ajudar, sim, acompanhando o canal, vindo aqui, dando like, assistindo as propagandas, né? Pra mim conseguir, sim, ter um pagamento todo mês e eu poder, sim, assumir as prestações, né, dos tijolos que a gente comprou, né? E se Deus quiser, vou poder ajudar ele cada vez mais, né? Que seja com cimento, que seja com mão de obra, o que for entrando a gente vai investindo, né? Que eu falei que a gente vai fazer conforme for entrando o dinheiro. Não entrou, para. Entrou, a gente dá andamento, né? E eu espero chegar, sim, no final do quarto, filmar pra vocês e mostrar, gente, muitíssimo obrigado, porque graças à ajuda de vocês, à presença de vocês, ao companheirismo de vocês, a gente conseguiu, sim, concluir a obra, né? E aqui tá a parte do meu pagamento, gente. Com muito orgulho. Sou imensamente grata a Deus e a vocês por essa oportunidade. E já, já a obra começa. Então, muito obrigado mesmo. E pra você que ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, deixe seu likezinho, clica no sininho pra receber novas notificações de novos vídeos. E é isso, meninas. Beijo, beijo, beijo. Ficam todas com Deus e até o próximo vídeo. Beijo e muito obrigada.